Olá Olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal já vai se inscrevendo já vai ali clique em se inscrever se você é uma pessoa que gosta de marketing digital renda extra automações tá inteligência artificial se algum desses assuntos aqui fazem sentido para você você gosta tem interesse então você tem que estar inscrito no canal clica e se inscreve não te custa nada tá esse site aqui que vou mostrar para você simplesmente é um site que tem tudo que você precisa para crescer o teu canal do YouTube e muito mais se você trabalha com marketing digital ou deseja esse site também vai te ajudar tá então eu vou lá na tela direto já sem enrolação mostrar para você tudo que ele pode te ajudar e proporcionar para você aí vamos lá já cheguei aqui no site pessoal logic balls é o site que tem muitas opções legais aqui para você tá esse site aqui ó logic balls vou estar deixando a descrição para você aí facilitando tudo para ti por isso só peço que você deixa teu like aí no canal se inscreve tá se você quiser acompanhar e receber mais vídeos novos então olha só vou colocar português aqui para nós entender um pouquinho melhor bom vamos lá aqui ó sempre tal 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 vamos lá ó produtividade descrição descrição de produto a história estão em lido de histórias instagram posts bom tem tudo aqui aqui pessoal tem tudo é muita coisa que tem nesta ferramenta aqui tá ó é como eu falei vou tá deixando o link para vocês aí vocês depois está testando YouTube foco desse vídeo aqui é o YouTube então a gente vai fazer o que vamos já clicamos aqui YouTube aplicativos de EA para YouTube relacionando o YouTube com inovações com a inteligência artificial então olha só aqui ó gerador descrição do canal aqui você tem gerador estratégias de marketing de vídeo gerador de ideias para curtas do YouTube gerador de títulos do YouTube gerador de descrição do YouTube então se quer ter uma boa descrição quer quer ter uma baita descrição legal tá aqui ó gerador de nome do canal tá em dúvida de criar o nome vem aqui ó gerador de script curtas do YouTube gerador de script de vídeo do YouTube gerador de ideias para vídeos do YouTube é gerador de hashtag hashtag do YouTube tá então aqui ó você tem tudo tudo que você precisa aqui para você tá usando aí aumentar aí a visualização tudo mais e aumentar tudo que vai de auxílio aqui né para o teu canal aqui deixa eu só voltar aqui quero mostrar uma questão aqui para vocês aqui que eu acabo às vezes usando bastante que é essa essa questão aqui é a questão aqui ó ó você vamos clicar aqui ó tem muita coisa interessante aqui tá mas o vídeo aqui o intuito dele é essa parte então para você sempre ficar melhor bem ranqueado no com seus vídeos do YouTube e tudo mais é legal que você trabalha o senhor dos teus vídeos então olha aqui ó aqui já tem aqui ó se a gente colocar aqui ó ó que é o gerador ó gerador de palavras-chave gerador de meta título então aqui ó ele vai criar um título baseado que tem um senhor bem interessante né então um título legal atrativo para teu vídeo o gerador de meta descrição uma descrição usando o senhor tá então é claro que nas buscas e pesquisa do YouTube vai melhorar muito mais porque você vai colocar aqui ó eu vou dar um exemplo aqui só pegar um título de um vídeo meu aqui do YouTube aqui do YouTube vou pegar aqui por exemplo aí eu peguei esse aqui mesmo qualquer um aqui para só para demonstração para vocês ó vou pegar o vídeo aí eu vou aqui ó gerador de meta descrição eu quero uma descrição legal aqui para este vídeo que o nome do vídeo aqui ó por exemplo ó o o vídeo que tem esse título aqui ó tá aqui ó crie canais dark cinquenta vezes mais rápidos com essa nova ferramenta esse é um vídeo do que tá no meu canal e eu vou colocar aqui aqui você escolhe o tom e tal né e olha só aqui ó vamos ver escrever escreva 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 grátis então aqui ó a diversão total palavras-chave vou colocar aqui YouTube gerando meta título tá aqui ó aprenda a criar canais dark e tal cinquenta vezes mais rápido com essa ferramenta acelere seus seus processos de criação de conteúdo de forma eficaz já gerou aqui um complemento usando seu para melhorar o título do qual já coloquei aqui então se eu quiser melhorar o meu título eu tenho que acrescentar esse aqui ó acelere o seu procedimento de criação de conteúdo de forma eficiente tá também eu poderia estar aqui agora ó o título né aqui ó foi aqui o que que eu coloquei aqui meta título tá descrito meta descrição que é uma descriçãozinha né aqui pode estar escolhendo um título né então simplesmente só coloca aqui ó é a mesma coisa aqui ó ó é esse aqui também ó já que puxou aí também é um vídeo que tá no meu canal e olha aqui ó como proteger sua conta Instagram conta hackers dicas nesses essenciais acrescentou dicas essenciais ali só um tópicozinho que um pouquinho que acrescenta ali para melhorar o senhor tá então aqui ó tem tudo aqui do ladinho que você tem para usar ó mídias sociais marketing se o tá muito do vídeo melhorar o seu vídeo do YouTube então aqui mostra né ali na questão no início que eu mostrei do site tem tudo sobre o YouTube e também aqui o senhor para você melhorar aí tudo mais aqui também tem para extrair é pegar aqui as as palavras-chave por exemplo eu vou colocar aqui coloquei um basta colocar o título ou qualquer coisa que tu escreva aqui se você colocar descrição do vídeo melhor ainda e ele já vai te dar aqui ó aqui ó aquele já tá te dando aqui as palavras-chave do vídeo para você está colocando lá no vídeo do que quando você colocar até o vídeo do canal é muito bem muito bem espero que tenha gostado dessa dica aí também te ajude tenho certeza que você vai usar alguma dessas funções aqui agora para quando você for subir seus vídeos aí ou até mesmo usar essa ferramenta para algum quesito do marketing digital aí que você vai precisar aí futuramente é um site interessante que vale a pena você guardar ele aí que cedo ou tarde é às vezes você vai precisar dele vai precisar ocupar mas agora faça um testezinho teus vídeos no YouTube utilize aí é ele gratuitamente que é o melhor de tudo fico por aqui agradeço que você que assistiu o vídeo até agora grande abraço e foi